A diretoria do Bosco fechou a contratação do técnico Viola e São Carlense para a disputa do campeonato paulista da segunda divisão em 2024. E a gente aproveita para pegar a palavra do Viola aqui para falar do planejamento para 2024, como foi esse acerto com a diretoria, show de bola, Rádio Difusora de Assis, bom dia Viola. Bom dia amigos da Rádio Difusora, prazer estar falando com vocês. Estou muito feliz pelo acerto, uma equipe que oferece totais condições de trabalho para os seus funcionários e atletas. E agora, nesse primeiro momento, é a gente buscar os atletas que vão fazer parte do eleito de 2024 e no mercado, que a gente sabe que vai ser uma competição diferente do que foi já que o Vossen já disputou com 16 equipes, onde vai haver o descenso também, então a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível e é isso que a gente está buscando nesses próximos dias. Viola, você chegou em Assis, fechou com a diretoria, foi apresentado para a imprensa e foi conhecer a estrutura, o centro de treinamento. Qual a sua avaliação? Super positivo, cara. A avaliação do centro de treinamento, da estrutura que se tem para trabalhar, dos campos que se tem pela cidade também, o próprio estádio. Dentro daquele modelo de jogo que eu tenho, você ter um campo bom como é o Tunicão ali, isso é importantíssimo também para nós. Agora é a gente começar a buscar os atletas, já começar a formatar o elenco para que a partir do próximo mês, se tudo correr bem, depois do congresso, a gente já se apresentar e iniciar os trabalhos. Quanto tempo você ficou na São Carlense? Fiquei durante quatro temporadas, sendo as últimas duas semifinalistas da competição, não subindo por causa de um gol. Então eu venho com muito a fogo de fazer um grande trabalho aqui de colocar o Vossen em uma divisão superior a essa. Estrutura lá é boa também, né, Viola? Sem dúvida. Eu acho que é uma tendência, na verdade, as equipes oferecerem estrutura para os seus atletas e para os seus funcionários. Então, tanto lá em São Carlos, na questão do Grêmio São Carlense, quanto o Vossen, tem o 15 Jaú na divisão também, tem Itacoaritinha. Então, assim, volto a dizer, vai ser uma competição muito difícil, diferente do que foi, porque antes a gente jogava seis meses e era grupo, 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 até você chegar lá nas finais. E agora não, agora vai ser enfrentamento entre as 16 equipes. Mas a gente espera fazer uma grande competição, acima de tudo fazer uma grande pré-temporada, que eu acho que vai ser o diferencial para a gente entrar bem na competição. Agora, como você colocou, 16 clubes quer dizer que não tem um jogo de volta, só tem um jogo de ida, né? E há necessidade, principalmente, de você vencer, fazer o resultado em casa. Sem dúvida, eu acho que o fator caso tem que ser predominante na competição, porque se, porventura, nós jogarmos oito partidas em casa e vencemos todas as oito, são 24 pontos e a gente estaria classificado já. Então, eu acho que o fator caso, o fator você jogar em Assis com o apoio do seu torcedor no terreno que você já conhece, vai ser um grande diferencial para a gente durante a competição. O torcedor do Vossen bastante apaixonado, cobra bastante. Preparado, normal? Normal, preparado. É do torcedor isso também. Lá em São Carlos, onde eu vejo quatro anos, eles cobram, mas a gente deixou um legado bacana lá. Enfim, eles acabaram reconhecendo aquilo que a gente construiu. Aqui em Assis, eu tive o prazer de vir enfrentar o Vossen aqui esse ano também. Eu senti o calor da torcida, uma torcida que ela empurra mesmo. Estava perdendo, se eu não me engano, virou e eles continuaram incentivando. E nós vamos precisar muito do torcedor. O torcedor vai ter que jogar com a gente lado a lado, vamos ter que andar juntos, vamos ter que andar nessa caminhada, porque vai ser uma competição muito difícil. E a gente espera o apoio do torcedor, que ele possa ir no estádio, que a gente possa ter uma equipe competitiva, que automaticamente isso vai atrair cada vez mais o torcedor para o nosso lado. E, olha, o senhor acerta com a diretoria. Exclusivamente para a competição, para o período do campeonato, ou vai até o final de 2024? A gente está esperando o Congresso, né? Você já está acertado, a princípio está até a parte da competição. É que a gente também depende se, de repente, a competição vai te dar uma vaga na Copa Paulista. Então, isso vai ser definido em Congresso ainda, para ver se a gente estende ou não esse vínculo aí. Mas, acima de tudo, eu estou muito feliz. Eu sei que eu estou num lugar onde vai me dar a condição de trabalho, eu sei que eu estou num lugar que eu posso acrescentar para o clube, e o clube também pode acrescentar na minha carreira. E a gente vai muito forte em busca desse acesso aí em 2024. No início da entrevista, você falou sobre a chegada de jogadores, né? Você já indicou alguém, você chega com os jogadores aqui para o Vossen, a diretoria vai ter liberdade de me dedicar. Como que foi essa discussão entre vocês? É uma discussão mútua, né? A gente participa, estou participando com o presidente Lauro, com o pessoal da minha comissão, com o Fábio, que está aqui. A gente tem discutido muito sobre atletas. A gente precisa ser o mais assertivo possível. Embora a gente saiba que talvez a gente possa, a gente pensa num atleta e, de repente, vem com uma expectativa e ele não rende. Então, a gente tem que estar muito atento a isso também. Mas, assim, a gente está discutindo muito. Temos atletas na divisão que a gente já conhece também. Tem alguns que eu vou trazer junto comigo, tem que já trabalhar comigo. Isso é natural de qualquer treinador, ter uns atletas de confiança dele, que já conhece o modelo, a filosofia. Mas, acima de tudo, a gente tentar montar uma equipe competitiva, uma equipe forte, se atentar nos cinco atletas que podem ser inscritos acima da idade também, que isso vai fazer uma grande diferença. E é isso que a gente está buscando, trabalhando já muito para que a gente possa ser o mais assertivo possível. A sua comissão técnica é a mesma lá de São Carlos? Estou vindo. Enquanto chegou eu e o Felipe, ainda os outros dois meninos, eles estão empregados ainda. Talvez pode ser que ele não venha, mas tem os outros dois que também já trabalharam comigo também em anos anteriores no Grêmio São Carlinhos. Então, a gente só está definindo essas situações aí para no dia da apresentação, no próximo mês, já estar com todo mundo completo e a gente construir um grande trabalho. Você acha que há necessidade de já contratar os 23 jogadores para o início do campeonato? Até porque, quarta e domingo, quarta e domingo, você vai ter que ter um leque maior, né? É, a gente vai ter que estar muito ciente das contratações e, como eu falei, muito assertivo, porque quarta e domingo, a pré-temporada, ela vai ser um grande diferencial. A gente provavelmente deve iniciar com um número legal ali de atletas. É claro que vamos deixar algumas vagas em aberto, porque a gente não sabe o que vai acontecer durante a pré-temporada. E também vamos olhar alguns meninos da base. Eu gosto de ter, pelo menos, quatro, cinco atletas ali da categoria de base inserido no projeto do profissional, porque isso dá uma sustentação legal para eles. E queria também, no sub-20, na categoria abaixo, uma situação que eles podem ver que pode ser utilizado no profissional. Então, isso é muito importante para o clube. Você já projetou com a diretoria o início da temporada? Já tem uma data definida? A princípio, a gente está ali para 27 de novembro, mas a gente está esperando ainda, volto a dizer, o congresso, que vai ser na próxima quinta-feira. Se, de repente, a competição lá pular para o mês de fevereiro, a gente pode, outra vez, levar um pouquinho para dezembro. Mas eu acho que entre 27 e 4 de dezembro, eu acredito que não vai fugir disso. Piola, sucesso, Rádio Fusora, programa de esporte, show de bola. Está de braços abertos para receber você, o elenco, a formatação do elenco para a temporada. Os jogadores também, a gente vai apoiar se for possível. Beleza? Forte abraço. Eu que agradeço, obrigado e a disposição sempre e vamos juntos nessa caminhada. E vamos lá.